Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui na minha série no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, a gente está perdendo tempo. Se inscreve aí, liga o nosso famoso alerta e receba conteúdos novos todas as terças e quintas-feiras. E não esquece de curtir logo esse vídeo, porque eu sei que você vai gostar, e de compartilhar para a gente estender a nossa mensagem. E hoje eu quero falar sobre a teoria das small wins, ou teoria da pequena vitória. Vale, que teoria é essa e como ela pode me ajudar na jornada de preparação para concurso público? Eu sei que a sua principal dor, você que estuda para concurso público, é exatamente a dor de manter a regularidade. Às vezes é muito difícil manter a regularidade numa meta de médio e longo prazo. Por quê? Porque você acaba visualizando o objetivo como algo distante para você. E olha só, para que você tenha ânimo, força, motivação e vontade de seguir em frente, você tem que fracionar o teu objetivo, fracionar as tuas metas, para que você possa, a partir daí, caminhar com mais assertividade e ir entendendo que está evoluindo. Ou seja, quando você tem uma meta de médio e longo prazo, parcele essa meta, divida essa meta e comemore cada pequena vitória, cada passo dado. Por quê? Porque a partir daí você se sente mais estimulado. A sua meta não é só a meta final, é a meta de cada dia, a meta diária. Parcelar, dividir a meta e comemorar a pequena vitória gera estímulo. Caramba, eu consegui vencer o primeiro tópico de Direito Civil, consegui vencer o primeiro tópico de Direito Processual Civil. Uau, eu estou seguindo em frente. Essa comemoração gera em você uma situação muito positiva, gera endorfina, serotonina, você fica bem e aí a chance é de você continuar. Sabe quando dois atletas estão nadando lado a lado e um começa a se distanciar do outro e um vai nadando e o outro começa a se distanciar e aí ele vê que cada abraçada que ele dá vai colocando na frente. Isso daí ele vai comemorando cada passo, cada pequena vitória e consegue chegar lá. Mas o movimento, a atenção em cada abraçada e isso é muito importante para você. Divida, fracione as suas metas e comemore cada pequena vitória. Vibre com o fato de você ter conseguido aumentar o seu percentual de acertos na prova objetiva e veja que você está caminhando de maneira consistente. Essa consistência vai gerar resultado para você, vai gerar ânimo. Porque eu sei que a caminhada é difícil, mas a gente tem força de vontade, ou melhor, a gente tem força de propósito para poder conseguir reconverter o nosso esforço, o nosso suor em resultados efetivos. Beleza? Então, use a teoria da pequena vitória. Fracione a sua meta, divida isso bem, de acordo com o seu cronograma de estudos, de acordo com o seu planejamento. E a cada passo que você der, comemore, galera. É muito importante comemorar a cada passo. Porque, caso contrário, se você for esperar para comemorar só no dia da posse, Essa jornada vai ser muito mais árdua, muito mais difícil, muito mais complicada. E você vai ter menos vontade de seguir em frente do que você teria quando você comemora as pequenas vitórias. Beleza? Então, a gente se vê na tua aprovação. E lembra, teoria das small wins, pequenas vitórias. Não esquece de curtir esse vídeo se você não curtiu e de compartilhar. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.